Olá meus amores, está tudo bem com vocês? Bem meus amores, no vídeo de hoje eu vim falar sobre a minha experiência a esticar o cabelo É verdade, depois de 5 anos com cabelo natural, eu estiquei o cabelo pela primeira vez em agosto Eu estiquei o cabelo dia 24 de agosto de 2018 A ideia era vir aqui e fazer o vídeo com vocês, fazer a reversão do cabelo, se o cabelo reverteu, se não Mas com aquilo que eu falei no primeiro vídeo, a minha falta de organização e a minha preguiça E etc, 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 não sei porque estou a fazer isso com as mãos Essas finas todas, eu não fiz o vídeo, então é assim, eu não posso deixar esse episódio por ser falado Então eu vou falar mesmo depois de eu já ter acontecido e depois de eu já ter lavado o cabelo e o horário Então, por que eu decidi esticar o cabelo? Eu queria ver como é que o meu cabelo estava, já há algum tempo que eu não fazia blowouts nem nada E ter a noção do comprimento do cabelo com ele encaraculado Apesar do meu, quando molho, ele ficar bem esticado e etc É um bocado difícil, então eu queria ter noção do quão o meu cabelo cresceu E eu quero fazer isso todos os anos, eu quero esticar o cabelo uma vez por ano Para ver o desenvolvimento de um ano para o outro Então foi essa a minha ideia, como cá em Holanda tem muita umidade, é irritante Eu estava em Lisboa, então eu decidi esticar lá porque lá pelo menos o calor é seco Então, o que eu fiz? Eu lavei o cabelo em casa normalmente como eu costumo fazer com os meus produtos normais Da Shein Moisture e etc Fiz uma hidratação com bastantes óleos O cabeleireiro que eu escolhi foi o Saint-Jean O Saint-Jean de Lisboa, do Colombo E eu escolhi esse cabeleireiro porque porque a minha irmã estica lá, a minha mãe estica lá Todas as pessoas que esticam o cabelo esticam lá Então, já, eu decidi esticar lá Então, fui para o cabeleireiro E quando eu cheguei lá, eu só pedi uma coisa Eu disse, quero pessoas que esticam bem o cabelo cresco Mas esticar bem não significa, sublinho em baixo, caps lock Com letras, assim, anegris Que a pessoa vai me queimar o cabelo e ficar super liso Como se eu tivesse de esquisar Não, eu só quero uma pessoa que saiba lidar com o cabelo crespo E que saiba esticar no meu cabelo sem o queimar, sem o danificar Porque se eu ficar com heat damage, alguém vai morrer Óbvio que eu não disse essas palavras todas Mas pedi a alguém que soubesse lidar bem com o cabelo crespo Para que ele não ficasse com heat damage E a pessoa que me foi indicada foi a Márcia Ou Maura Márcia Não me lembro E então, a Márcia estava ocupada Então, elas convenceram, porque cabeleireiro tem dessas Convenceram a lavar novamente o cabelo e a fazer uma hidratação Ok, pronto, eu não tinha mesmo nada a perder Então, fiz, lavei o cabelo lá novamente E fiz mais uma hidratação Posteriormente, depois lavo o cabelo Fui lá até com a Márcia E começamos o processo de esticagem Eu levei o meu protetor térmico Que é este aqui da Glisse E elas lá também me puseram um protetor térmico Do lado Assim, dois protetores térmicos Até mais, mas já não dava então pronto Eu queria que protegessem muito bem o meu cabelo Então, elas puseram esse protetor E a Márcia Assim, a minha ideia inicial era fazer um blowout E depois esticar com a chapinha Mas a minha irmã disse-me que esticou direto E então eu disse Pá, ok, também vou esticar direto Então, eu nem falei nada A Márcia simplesmente começou a esticar o cabelo direto Mas foi bom porque eu já tinha decidido Que eu ia esticar o cabelo direto E ela começou a esticar o meu cabelo Depois dela esticar o cabelo com o secador e a escova Ela passou a chapinha de vapor da L'Oreal E depois de passar essa chapinha Ela passou uma chapinha de queratina E depois de não passar essa chapinha com queratina Acabou Então, eu vou pôr aqui uma passagem Desse vídeo que eu fiz com muito fome Desse vídeo que eu fiz com muito fome Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu uso o condicionador por todo o meu cabelo e ele começou logo a voltar, então eu tava tipo alegre. Uia, Jesus, thank you, Lord. Depois de eu pôr o condicionador, eu fiquei um tempo com ele na cabeça, lavei o cabelo. E depois de lavar o cabelo, eu fiz a minha máscara que eu vos mostrei da vez passada. Que eu vos mostrei no vídeo passado, que é a máscara que eu tenho usado esses dias, juntamente com os meus produtos. Achei moisture, whatever, whatever. E depois finalizei como normal e o meu cabelo está encaraculado. Então, essa foi a minha experiência com o cabelo liso. Eu gosto mais de me ver com o cabelo encaraculado, não vou mentir. Gosto mesmo muito mais, eu fico com muito mais vida, muito mais personalidade. Acho que fico mais jovem, acho que fico mais alegre, mas não sei. Eu gosto mais de me ver com o cabelo encaraculado. Mas gostei de ter o cabelo liso por uns dias e esse é o bom do nosso cabelo crespo. Tem versatilidade, nós podemos fazer o que quisermos com o cabelo. E daí a prova do cabelo crespo fica assim esticado. Não é preciso desfrizar, é para esticar. O meu cabelo ficou esticado. Aqui em Londra é um bocado mais complicado por causa da umidade. Mas quando o tempo estiver assim mais seco, é que vocês devem aproveitar para esticar o cabelo. E foi isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar um like para eu saber que vocês gostaram. Comentem, subscrevam, compartilham e sejam felizes. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijinho e até o próximo.